Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e a receita de hoje, PASME, é um bolinho de chuva de fubá recheado com boiabada. Sério, tá surreal de bom. Pegando, como sempre, facílimo de fazer, você vai amar. É super simples, em uma tigela coloca 3 quartos de xícara de farinha de milho, farinha de milho é aquela fininha, tá? Que é o fubá mimoso, bem fininho mesmo. 3 quartos de xícara de farinha de trigo. Pra uma versão sem glúten, você pode usar farinha de arroz. A diferença é que o seu bolinho de chuva vai ficar um pouquinho mais líquido. Você tem que controlar mais no líquido depois, tá bom? A máscara vai ficar um pouco mais líquida quando a gente usa farinha de arroz. 1 quarto de xícara de açúcar, qualquer açúcar. 1 colher de chá de fermento em pó. Mistura tudo. Adiciona 200 ml de leite vegetal ou água. Pode ser qualquer leite vegetal, tá? Aqui eu sempre faço usando o leite de coco ou o leite de amêndoas, o leite de soja também. Fica muito, muito bom. 2 colheres de sopa de óleo. Mistura tudo. A gente vai jogar numa panela com óleo colheradas essa massa e bem no meio dessa massa a gente vai colocar uma gotinha de goiabada. Você pode colocar bastante goiabada, um pedaço, tanto faz. Você decide, tá bom? Joga colheradas a sua massa num óleo quente em fogo médio. Dica, coloca bastante óleo porque o que vai dar o formato do bolinho de chuva é justamente quando você jogar a sua massa e ela vai cair e vai ficar no óleo. Se você colocar pouquinho óleo, ela vai bater no fundo da sua panela e vai ficar num formato quase de uma coxinha, sabe? Reto, embaixo, plano. Ou até uma bolinha. Não tem problema nenhum. Não vai mudar nada no sabor. Mas o formato bonitinho assim, de gotinha, a gente consegue quando a gente coloca mais óleo pra massa ter mais espaço pra fazer esse formato de gotinha. Tchau. 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 Se está gostando desse vídeo, deixe o seu joinha. Compartilha também nas outras redes sociais. Se inscreve aqui no canal da SVB se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações e filie-se. Eu sou filiada. Se você não é filiado ainda, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Pergunta. Por você, essas comidinhas de festa junina teriam o ano todo? Eu acho um absurdo. Fico revoltada. Porque a gente só come as coisas gostosas. Em junho, devia ter o ano todo. A gente devia normalizar comer as comidinhas típicas. Que não deveriam ser típicas. Deviam ser comidinhas normais, produtivas, em todos os lugares do mundo. E você? É uma música pra mim. Deixa ficar bem douradinho e passa no açúcar refinado. Faz-me depois o que você achou. É muito gostoso e tão leve, tão fofinho, crocante por fora, fofinho por dentro. Me diz depois o que você achou. Eu te vejo numa próxima. Tchau.